A insolvência da RICOM, em Ribeirão, tem sido motivo para muito ruído. Os trabalhadores estão à porta da empresa em protesto. E esta segunda-feira, esta unidade do grupo de Ribeirão teve a visita da líder do Bloco de Esquerda. Catarina Martins ouviu as queixas destes trabalhadores. Não recebemos. É o mês de aneiro e meia subsídio. O problema está, é quem nos vai pagar. E a falência tem um nome. Que isto não se arrastou com as pretas que trabalharam para nós, que contribuíram para isso. Não foi com o salário mínimo que nós fomos à falência. Foi quem não soube administrar. Foram 44 anos de trabalho a lutar por isto, para agora irmos para casa sem nada. Irmos receber 400 senhores de fundos de império, o que é que nos dá? Para pagar a alimentação, sustento para os filhos, rendas de casa e tudo, o que é que dá? Nada. Na sua maioria mulheres não se conformam com a insolvência da empresa e lamentaram a ausência do governo. O governo só vê para lá, para aqui, ele é léssico aos do norte, deve ser. A líder do Bloco de Esquerda disse que esta insolvência deve ser investigada pelo Ministério Público. É que num caso de uma empresa que está a dar lucro e há uma insolvência como está a acontecer aqui, o Ministério Público deve investigar o que se está a passar e deve intervir. Não pode quem andou a assaltar a empresa, a capacidade produtiva, a capacidade de quem aqui trabalha e o seu esforço, ficar impune com uma insolvência que pode ser fraudulenta. Portanto, é preciso compreender se é isto que aconteceu ou não e é preciso apurar todas as responsabilidades. Quanto ao futuro destes trabalhadores, a Câmara Municipal fez chegar a informação às redações que 350 trabalhadores irão ter a oportunidade de ser integrados em empresas do Conselho que procuram uma dobra qualificada. Paulo Cunha elogiou a qualidade dos recursos humanos da RICOM e disse também que estas ofertas vêm mostrar a vitalidade da economia do Conselho. Bom, antes de mais, estas ofertas sinalizam duas coisas importantes. A primeira é a qualidade dos recursos humanos afetos à RICOM. Sabemos que o processo produtivo da RICOM era um dos melhores do país no setor têxtil e isso é revelador da qualidade da competência dos recursos humanos. Que estas ofertas, estas disponibilidades das empresas estão diretamente relacionadas com essa mesma qualidade dos recursos humanos que estavam afetos à RICOM. Em segundo lugar, simboliza a vitalidade do Conselho de Vinaldo Fumbacão. A economia local está bem, recomenda-se. Temos empresas que subitamente, num contexto de dificuldade social que vivem estas pessoas por força do encerramento da empresa decidem alargar os seus processos de contratação abrangendo cerca de 350 pessoas que não estavam inicialmente nos seus planos de contratação. É um sinal de que as empresas são arrojadas, têm projetos, são ambiciosas, querem produzir mais e, portanto, vêem nesta oportunidade uma forma de poder melhorar também os seus processos produtivos. A relação dos empregos disponíveis foi já levada ao conhecimento do Instituto de Empregos e Informação Profissional que há de somar àqueles que já estão com certamente disponíveis no IFP para que, em conjunto, possamos chegar ao maior número possível de trabalhadores. As trabalhadoras pediram que a RICOM não saia de Ribeirão. O Presidente da Câmara lamenta que esta situação tenha acontecido, mas a Câmara Municipal está empenhada em garantir que estas pessoas possam continuar a trabalhar e garantir o seu orçamento mensal. Uma instituição como a Câmara Municipal deve ir mais longe do que o simples lamento acerca do que aconteceu. É isso que procuramos fazer. Porventura, o que estamos a fazer é diferente em relação ao que habitualmente se faz. Uma circunstância destas em que muito mais do que estamos aqui a procurar perceber, e é importante que se perceba porque é que as coisas aconteceram. Obviamente não descurámos a necessidade de quem competente, nomeadamente em instâncias judiciais, poderem perceber como é que tudo isto aconteceu. Mas, acima de tudo, para nós o que é mais importante, e é mais importante para a Câmara Municipal, é olhar para o universo de mais de 600 pessoas, de muitas centenas de famílias, que estão numa situação de precariedade social por força da situação de desemprego, algumas que em função da sua idade terão alguma dificuldade de enquadramento profissional, e o que nos move é tão só uma preocupação benigna de ajudar as pessoas a encontrar os empregos. Competirá agora ao IFP, às próprias pessoas visadas, aceitar ou não as oportunidades que existem, mas a Câmara Municipal está a fazer a sua parte. É no Conselho, junto das empresas, procurar criar condições, e foram criadas condições para que, perante uma situação de desemprego, houvesse uma lógica de compensação com a criação de pós-trabalho. Os pós-trabalho estão criados, existem, são cerca de 350. Estou certo que vão aumentar, ao longo dos próximos dias, é a minha convicção que mais ofertas surgirão. Palcunha está convencido que esta será uma oportunidade para estas trabalhadoras ultrapassarem este momento difícil. Estou seguro que as pessoas abrangidas que vão olhar para esta situação como um contexto de oportunidade diferente do que era habitual. Normalmente estas pessoas que eram no desemprego e ficavam por sua conta própria. Ficavam sem grandes apoios a não ser o subsídio de desemprego, que é um apoio muito importante, uma reta agora social, mas é preciso muito mais do que isso. Eu acho que muito mais do que as pessoas saberem que vão ter dois anos ou dois anos e meio, o que é que seja, do subsídio de desemprego, é importante perceberem que a circunstância local as ajuda de imediato a encontrar uma colocação profissional. E estou convencido que as pessoas vão interpretar como algo positivo e diferenciador o que está acontecendo no Conselho e que vão aproveitar o oportunidade, no fundo, mais convencido disso que eu desejo que aconteça. Primor, Malhi, Intertextes, Coindu, Riopel, entre outras, manifestaram interesse em contratar estes trabalhadores e 350 postos de trabalho estão já garantidos, dos 800 trabalhadores que agora ficam sem emprego. Fausto Araújo, dos Recursos Humanos da Coindu, diz estar à procura de mão de obra especializada para 100 postos de trabalho já há três anos. Nós estamos à procura de pessoas há cerca de três anos. Nós temos tido vários períodos de crescimento ao longo dos anos, mas esta lacuna há cerca de dois anos, três anos, que se verifica a falta de mão de obra especializada nesta área da indústria têxtrica. E esta é uma oportunidade que surge para ambos os lados? É uma oportunidade para ambos os lados e esperemos que todos saiam a ganhar. A Coindu, porque de facto consegue preencher as vagas que têm disponíveis e os trabalhadores têm uma nova oportunidade de continuar a ter um emprego. Para este responsável dos Recursos Humanos, desta empresa, diz quanto à questão de transporte, será um assunto a ponderar. O problema de transporte, efetivamente, coloca-se. É evidente que a distância, em termos quilométricos, não é assim tão grande como isso. Se considerarmos que tem aqui cerca de 180 pessoas de Braga, Braga Cidade, e freguesias a norte de Braga, portanto, estão muito mais longe que Ribeirão, mas, efetivamente, quem não tem qualquer tipo de transporte, e dado que não são servidos por rede de transportes públicos compatível com os horários de entrada e de saída, pode ser um obstáculo à contratação ou à aceitação, na medida em que, para mim, é a competência das pessoas que me interessa, como é óbvio. E não há uma situação que possa surgir de dar um apoio ao transporte? E serão situações que, internamente, nós teremos de verificar se é possível ou não essa possibilidade. Neste momento, não a temos implementada na empresa. Já esteve em cima da mesa, várias vezes, a possibilidade de termos transporte de algumas localidades para a Coindú. Não sei se será o caso. Vai depender muito do número de pessoas. Quanto à remuneração, esta empresa oferece um pacote remuneratório atrativo. Eu destaco aqui um pacote remuneratório, que não é só o salário base. É o salário base, é um prémio de assiduidade de 40 euros mensais. Temos políticas de prémios de antiguidade, de produtividade, de qualidade, apoio aos infantários e filhos de trabalhadores. Julgo eu que todo esse pacote remuneratório faz com que uma possível decisão a favor da Coindú de Vipa cá trabalhar seja atrativa. Nós estamos a falar de salário mínimo nacional justo. Por exemplo, os valores da refeição na Coindú, o valor mínimo são de 3,78 dias, que está muito acima dos valores definidos em termos contratuais. A nossa equipa de reportagem tentou falar também com a Riopel. A administração confirma a oferta de trabalho. Por agora, não adianta mais informações.